A gente fez um podcast, Papo de Guerreiro, que tá aqui na área já, Dom Fredão, tá na área aqui. A gente fez um podcast, Papo de Guerreiro, com o Thiago Neves. O Thiago falou que nunca foi convidado pra Fazenda. O Fazenda é muito loja, ninguém consegue chegar lá. Exatamente, exatamente. Ninguém consegue ir, também, porque o convite é a cada questão do dinheiro que eu tava dizendo aqui. Tem um escorpião no bolso, ele mete a mão, o escorpião morde, ele tira. Pra pagar o almoço, a dificuldade, né? Que dirá ir pra Fazenda? Tudo bem, Dom? Boa tarde, Dom. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todo mundo aí. Saudações em colores. Vocês tão falando de quem, hein? Não entendi, gente. De você, pô. De mim não é possível. Alexandre perguntou se já foi na Fazenda. Falei que não, nunca fui convidado, pô. Várias negativas já, a presença é traíra. Tá fazendo agora ou não? Não, eu tô na Bahia. Eu tô fazendo uma viagem de pai e filho só. Tá eu e o moleque, eu e o João Pedro. Tamo aqui 24 horas jogando bola. Pô, que delícia. Não cansa, né? Se eu soubesse que o Marcelo ia chegar e o time que o presidente tá montando aí, era só fazer uma lipa, era só fazer uma lipa e voltar a jogar. Dá pra jogar mais dois aninhos. Pra repensar, hein, presidente? Ele falou comigo isso direto no CT. Ele falou pra mim assim, pô, brincadeira, hein? Pô, quando eu voltei em 2020, tava com uma dificuldade danada de sobrar uma asinha. Agora sobra três, quatro, cinco por cano, todo jogo. Pô. Ô, Fred, tua vida ia ser mais fácil agora com o Marcelo? Pô, com certeza. O Marcelo, além da qualidade técnica dele ali, pô, eu vi que ele tava fazendo... Sempre fez ali com o Benzema, sempre cruzando a cabeça do Benzema. Os dois eram entrosados. E eu tenho alguns passos aí, e alguns gols meus aí de passos do Marcelo também. E tô igual a torcida, cara. Tô ansioso aí por essa volta dele logo. Ô, Fred, qual a importância, cara, de um jogador com a bagagem do Marcelo, super campeão, agregando aí o time do Fluminense, que vai brigar por tantos títulos nessa temporada? Assim, pra falar pra torcida, uma coisa que mais me surpreendeu no Marcelo, não só a mim, né, presidente, mas eu, você, o Paulo, todo mundo que tava envolvido aí, muito mais o presidente e o Paulo, foi a vontade dele de querer voltar e querer performar, ganhar título. Ele falou sempre, ó, aqui é minha casa, Fluminense é minha casa, eu quero voltar. E quero jogar bem, o time joga pra frente. falando das características do Diniz, de como o time joga, parece que ele já tava se sentindo dentro do processo, sabe? E foi legal. Tanto que ele foi até legal demais. Porque o que o presidente colocou na mesa, ele já assinou, não colocou nada, o Bitcoin ia dar um caminhão, ele foi tranquilo. Então, se for uma coisa legal do Marcelo, ele não veio aqui por dinheiro, ele não vai vir aqui pra bater bola, ele vai vir aqui pra ganhar título, ele sabe do peso que é. Eu senti ele muito motivado. E pra nós, que já estamos aqui, pra torcida, cara, eu tô todo dia na rua, todo dia nas redes sociais aí, a nossa torcida, ela tá muito esperançosa. E o torcedor é movido de paixão. E esse tipo de jogador extra-classe, ele começa a inflamar, né? Toda essa paixão novamente. E com certeza vai lotar os estádios, né? Tecnicamente ele vai agregar. E essa fome, essa sede que ele tá de título aí, vai... ...estrar e vai motivar também quem tá ao lado aí, que são os outros jogadores. É, sede de título na presença. Porque ele nunca foi campeão, né? Com a cabeça do fome, né? É, na verdade, na verdade ele participou do grupo de 2005, né? Do Campeonato Estadual, mas na época ainda não era titular, etc. Mas fazia parte daquele grupo, subia, descia, como alguns jogadores do nosso trabalho. Mas, enfim, a gente tá trazendo ele de volta pra gente poder buscar os nossos sonhos aí desse ano, né? Que é disputar todas essas grandes competições no topo. E ele chega... Chega antes, enfim, das finais do Campeonato Estadual. Espero que a gente esteja nas finais também pra buscar o biocampeonato. Quem sabe ele já chega aí trazendo sorte pra nós e já ganhando o primeiro título, né? Mas é muito importante que a gente possa ter a cabeça de que é um jogador magnífico e tá vindo pra gente poder buscar o título da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim, do Campeonato Brasileiro. Que a gente chegou muito perto ano passado no Brasileiro, na Copa do Brasil. E esse ano temos certeza que a gente vai fazer um grande ano. Olha quem tá na área aí. Olha o homem aí. Tudo bem, Marcelo? Cheguei, cheguei. Tudo bem, graças a Deus vocês. Tá em Madrina? Tá frio aí, Madrina? Tá bastante frio, cara. Aqui também. Aqui também no Rio. Agora de manhã de 7 de casa eu fritei o ovo no capô do carro. Marcelão, meu parceiro, bem-vindo, irmão. É um prazer falar com vocês de novo aí, vem com as coisas. Obrigado, obrigado. Cara, o prazer é todo meu, vocês sabem. E tá tudo certo. Tô ansioso demais já pra... Marcelo tá preparando a mudança já? Tá embalando as coisas? Como é que tá aí? Já tô. Já tô embalando tudo já. Eu posso fazer uma pergunta pro Marcelo logo? Primeiramente, primeiramente, eu já quero pedir licença aqui por... Agora eu vou virar torcedor também e amigo que nós somos mesmo. Ronaldo Franço fica louco, hein? Ronaldo, segura essa bronca aí, Ronaldo. Agora não tem mais trabalho, não. Virei torcedor, viu? Representando a torcida. Marcelão, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Na verdade, assim, quando eu voltei em 2009, eu fiquei ansioso, tá? O carinho da torcida. E aqui nem era minha casa. depois se tornou. Com você é diferente. Fluminense já é a sua casa. Você é moleque de Xerém. E eu vi uma entrevista que você deu, muito bacana, eu confesso que fiquei emocionado, você contando a história do seu avô, que ele vendeu o carro. Qual que era? Variante? Fusquinha? Pra te levar pra treinar, cara. E aí eu fiquei imaginando, assim, as barras que a gente passa no início, aquele sacrifício, sacrifício das pessoas que nos amam por trás. E eu queria saber, nesse contexto, como que tá a sua expectativa pessoal? Sua, sua família de voltar pra casa, Rio de Janeiro? Como que você tá, como que tá o seu coração, irmão? Então, Fred, eu conversei com vocês alguns dias atrás, umas semanas, e, cara, passa um filme na cabeça, porque eu não tô voltando pro Brasil pra jogar, tipo, sei lá, num time que eu não conhecia, ou pra jogar em outro clube. Eu tô voltando pra minha casa. Então, eu cresci não só em Xerém, eu fui, comecei no futsal, em Laranjeiras, que fiquei bastante tempo lá, que é a minha casa, também, óbvio. Depois fui pra Xerém, fiquei bastante tempo, fiquei... E digo que fiquei em Xerém, não é joguei alguns jogos ou fiquei um ano, não. Eu morei na concentração de Xerém, eu fui criado em Xerém, eu sei... Tudo que eu sei de futebol, a educação que o Fluminense me deu, a vontade de ganhar, tudo eu aprendi em Xerém. Então, a partir do momento que o coração pede, que o coração fala, cara, acho que é hora de voltar, então, a partir desse momento que a gente começou a conversar e eu vi que era o momento de voltar e o melhor disso tudo pra mim é como as pessoas já estão me recebendo, sem eu estar no Brasil ainda, né? Agradeço a todos os torcedores, agradeço ao presidente, a você, Dom, ao Marcão, as pessoas que eu tenho mais contato. Então, a alegria que eu tenho, a ansiedade essa que eu tenho é de voltar pra casa, é de poder ficar muito tempo no Fluminense, é de poder me sentir tricolor, botar a camisa do Fluminense mais uma vez, porque quando eu botei, quando eu era jovem, com 18 anos, passa muito rápido. Então, tipo, foram sete meses, seis meses de Fluminense não deu nem pra ficar ali tipo aquele tempo todo que eu queria, né? Então, agora eu acho que essa ansiedade, essa vontade de voltar pra casa é uma sensação. Marcelo, você tá falando aí de botar a camisa do Fluminense, né, presidente? Dezessete anos já sem vestir essa camisa. Tô vendo que você tá de preto, com a camisa preta. Vamos botar essa camisa agora, não é pra torcida? Agora? Bora. Pode ser agora? Pode ser. Aí, olha o Doge aí. Aí, meu moleque. Yes. Cara, passa um filme na cabeça, bizarro, 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 bizarro. Tá sem troféu ali atrás, hein, Marcelo? É, pô. Tá apertando aí? É muito. Isso não é cenário, não. Tá fininho, pai. Tá voando. Aí, caralho. Que isso, hein? Viu, moleque? Primeira mão. Bom demais. Tá aí. Aí, irmão. Ó, vou te falar, Marcelo, eu tô ligado que você é do catete, né? Sua área é catete, né? A minha quebrada também, a minha quebrada também só tem que colou, irmão, Ipanema. A galera tá louca, irmão. A torcida tá louca, tá desesperada pra você chegar logo aí, e nós estamos ansiosos. Tô doido pra ver aqueles arcos ali empucando. Cara, eu tô... Nossa, tô doido pra... Tô ansioso demais, cara, de verdade, porque, como eu falei, passa um filme na cabeça, cara, é a minha família inteira, tipo, aquela sensação gostosa, se sentir em casa, se sentir feliz, ver que nada mudou, o sentimento continuou mesmo, a vontade só aumentou. Então, cara, tô doido pra voltar pra casa, pra ganhar título, pra ajudar o Fluminense a ganhar título, e me senti tricolor, acabei de botar a camisa, já tô me sentindo tricolor de novo. E é isso. Tô aquela ilusão de moleque de xerémão. Como é que você tá esperando esse rencor, contra a torcida, no último final de semana, o Fluminense venceu a portuguesa, e tava todo mundo já com a camisa do Marcelo, 12, era uma série de homenagens, com a peruca também. Como é que você tá imaginando esse rencor com a torcida? Cara, só a palavra certa é ansiedade, né? Porque, cara, tô doido pra interagir com os torcedores, tô doido pra jogar logo o primeiro jogo, pra treinar, pra me sentir já... parte do elenco, e tô, cara, tô bastante feliz de saber que eu vou me reencontrar com a torcida do Fluminense, porque tenho umas memórias maravilhosas dos jogos, né, que eu fiz quando tinha 18, 17, 18 anos, e... e é isso, cara, vontade demais de estar logo e poder sentir isso de perto, porque é muito legal, eu vi várias fotos, né, de algumas perucas, de algumas crianças, né, tipo, fazendo M e tal, isso é maravilhoso, mas eu quero estar aí pessoalmente pra sentir isso de verdade, assim, ao vivo. É, pô, acho que a gente também tá nessa ansiedade aqui, né, Marcelo, estamos todos muito ansiosos, eu conversava ainda há pouco com o Caio, perguntando que dia que você, que a gente vai definir a tua chegada, né, creio que seja na próxima, na outra semana, na próxima semana, então a gente tá muito ansioso aqui pra te receber, enfim, a torcida também, eu acho que vai ser uma grande festa, e depois trabalhar pra gente poder transformar essa festa numa festa contínua, como a gente tem feito festas lindas no Maracanã, o time tem jogado desde o ano passado de maneira muito bonita, você sabe que você acompanha, então, e eu acho que sábado até o vídeo no Maracanã ficou, encaixou muito, foi um dia lindo, sabe assim, foi um dia de muitas crianças no estádio, muitos pais levaram os filhos pra ver o teu vídeo pela primeira vez, né, e o time ainda jogou muito bem no segundo tempo, fez três gols, então, assim, eu, alguns amigos meus levaram os filhos ao jogo e também pra entrar no campo com o time e me ligaram a noite, assim, enlouquecidos, dizendo que tinham certeza que consolidaram os filhos como o Kikolouros no sábado, que foi o que aconteceu quando o Fred retornou e também na despedida do Fred, né, eu costumo dizer que um grande clube se forja, né, por títulos e por ídolos, né, e às vezes em momentos em que o clube não tá bem, enfim, os ídolos são muito importantes pra manter esse vínculo. No nosso caso, nesse momento, nós estamos bem no campo e a sua chegada só reforça isso. Então, torcedores amam os seus clubes, o torcedor do Fluminense ama o seu clube pelas conquistas, mas também pelos jogadores que por aqui passaram, né, então o seu retorno é muito importante, eu quero muito que você tenha isso na cabeça, não só a parte técnica, a parte do futebol que a gente tá trazendo você primeiro por isso, pela tua qualidade, pela tua experiência, pelo que você vai agregar no campo, mas pode ter certeza que na hora que o seu vídeo apareceu, no sábado, você marcou o coração de um monte de moleque de 5, 6, 7 anos e nunca vai esquecer esse dia e quando você chegar pessoalmente, esse número vai ser exponencial, a gente vai ter 60, 70 mil pessoas no estádio e mais milhares de pessoas te buscando no aeroporto e vindo na tua apresentação, pode ter certeza que você vai marcar o coração de muita gente, de muitas crianças que daqui a 20, 30, 40, 50 anos vão dizer, olha, eu já era fluminense, mas no dia em que o Marcelo chegou, eu tava ao lado do meu pai, eu não esqueço desse dia, o dia que o Fred chegou, o dia que o Fred se despediu, isso é muito importante, eu sei que sou torcedor, enfim, e tem vários jogadores, hoje eu tenho a oportunidade de conviver como amigo, como é o caso do Paulo Vitor, do Romerito, do Branco, que foi um dos modos laterais da história do clube, é muito engraçado isso, porque esse foi o time que me fez consolidar, eu já era fluminense, mas esse time foi ter campeão com esses jogadores que eu citei aqui agora, e toda vez que eu olho para esses caras hoje, como amigo deles que me tornei, vem as lembranças com meu pai, com 5, 6, 7 anos de idade, então é isso, a importância que vocês jogadores de futebol têm na cabeça das crianças, a ponto de uma dessas crianças que sou eu querer um dia ser presidente do clube, então é desse nível a relação de paixão. Eu agradeço primeiramente a confiança também, desde o primeiro momento, a confiança que você, presidente, o clube, botou em mim, desde o primeiro momento, acreditando no que eu passei para vocês, que é a vontade de voltar a jogar, voltar a sentir as cores do Fluminense, voltar a conseguir títulos, ajudar, aprender também, como você falou no início, o time está jogando super bem, então, tipo assim, eu quero chegar para aprender mais ainda, eu quero chegar para melhorar, para ajudar, para somar, então, tipo assim, a ansiedade essa que eu tenho é, tipo, de chegar o mais rápido possível para entrosar já com o time, para entrar já na volúpia do time e, se Deus quiser, no final da temporada a gente conseguir ganhar alguns títulos e isso não sai da minha cabeça, não, como eu falei com o Caio agora, não estou conseguindo dormir muito bem, não sei, acredito que seja a vontade de estar aí, passar muita coisa na cabeça, acredito que muita gente pode pensar, pô, mas o Marcelo jogou não sei aonde tanto tempo, não vai lembrar, cara, passa um filme na cabeça, eu lembro de coisas quando eu tinha oito anos, quando eu fui para Laranjira da primeira vez, eu lembro de coisas com 13, com 12, em Xerém, várias coisas que eu fico pensando ali, tipo, cara, lembrando disso e agora, depois de 17 anos eu tenho a oportunidade e a alegria de poder voltar a jogar no Fluminense, então, cara, só agradecimento a torcida que já está apoiando a gente, está apoiando o clube, está apoiando o Marcelo, agradecimento a todos do clube, né, tipo, é só alegria, só vontade de chegar e... Marcelo, eu dei uma coletiva depois do jogo sábado, os jornalistas muito me perguntaram como é que tinha sido a engenharia financeira e eu disse a eles que é muito importante o torcedor saber que além das questões financeiras de um atleta, tem a questão do coração do atleta, da paixão, da emoção, de tudo que você está falando agora, que não é só dinheiro, futebol não é só dinheiro, nunca foi e nunca será, óbvio que a parte financeira é importante, que, poxa, você construiu uma carreira linda, como o Fred construiu uma carreira linda, para você poder entregar a sua família aquilo que a sua família te entregou para que você se tornasse o Marcelo, para que o Fred se tornasse o Marcelo, para que o Fred, no caso do seu Juarez, que foi o grande, o Juarez e o Rodrigo, que foram os dois grandes incentivadores da carreira do Fred, o pai dele e o irmão, no caso do seu avô, que entregou ali um patrimônio que ele tinha, talvez uma coisa que ele construiu, demorou, até a possibilidade de ter o carrinho dele, etc., e poder entregar para você se tornar um jogador de futebol. Lógico que a parte financeira é importante, mas eu dizia para os jornalistas, e o Fred falou isso há pouco antes de você entrar, que a discussão sobre o nosso contrato foi uma discussão muito pequena, que você não olhou para a parte financeira, até porque você tinha total condição, inclusive procuras e propostas de clubes que te pagariam muito mais do que a gente vai pagar a você, mas que você está voltando por amor ao clube, para voltar para a sua casa, e isso é muito bonito no futebol, e eu queria que o Fred falasse um pouco sobre isso, porque foi uma das opções do Fred também quando voltou para cá, e eu conversava muito isso com ele, que além da questão financeira, tem que ficar alguma coisa para o jogador depois, um legado de poder ser reconhecido, de poder as pessoas lembrarem desse vínculo, e o Fred teve, na minha opinião, a despedida mais bonita da história do futebol brasileiro, enfim, e ele poder falar um pouco sobre isso aí para você. A gente chega a emocionar quando começa a lembrar do passado e das coisas que a gente viveu aqui no Fluminense, presidente, Marcelo, todo mundo. Jogador de futebol, às vezes, ele é taxado como mercadoria, e às vezes, todo mundo olha como não pode errar, como só pensa, dinheiro também é interesseiro, e a gente vê como tem adoecido a cabeça dos jogadores de futebol para quem não cuida, e é uma parte que o futebol brasileiro precisa evoluir muito, e isso que o Marcelo fez, essa relação que o Fluminense tem de humanizar as coisas, funcionário, atleta, a torcida, todo mundo parece que se sente mais em casa, então, graças a Deus, nós somos atuados e privilegiados de ter ao nosso lado um clube como esse e uma torcida como essa, que a gente escolheu e que eles nos escolheram, e Marcelo, tenho certeza que você vai viver dias maravilhosos aqui, não só você, mas toda a sua família, o Wesley vai para Xerém ou vai continuar no Real? Não, então, essa questão pesou um pouco na decisão, porque, cara, o Ezo já está há muito tempo aqui no Real Madrid também, ele vai ficar no Real Madrid, e é tipo, a gente vai, ele está com 13, ele está também, o Bitcoin já contrata presente, então, está aí, está aí, então, mas então, a gente está indo para o Rio de Janeiro e a gente, o Enzo fica em Madrid, ele vai passar algumas, algumas vezes com a gente lá e quando a gente tiver férias também a gente vem passar com ele aqui, mas que não é fácil, entendeu? o amor da vontade de voltar ao Fluminense também, mesmo que tenha alguns outros, outras contras, né, dentro de cada profissão, cada família a gente encontra, isso foi uma coisa que mexeu com a gente, a gente vai ter que deixar o Enzo em Madrid, ele está super bem, vai ficar super bem, mas o amor, né, e de voltar ao Fluminense também é uma coisa muito forte, então, na minha esposa, Clarice, a gente está voltando para o Brasil com muita vontade de voltar, ficar no Rio de Janeiro, de voltar a aproveitar esse momento que a gente teve pouco, né, no início, com 18 anos, a gente ficou muito pouco tempo no Fluminense, então, acho que chegou um momento que não tem preço, nenhum valor vai pagar a vontade, nenhum valor vai pagar o que a gente vai sentir e voltar a sentir esse calor da torcida, a sentir cada jogo, cada treino, cada pressão, sabe, então, não tem valor, o dinheiro, todo mundo sabe, como você falou, Fred, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo trabalha e é pago, mas aqui é diferente, como você falou, na época, meu avô teve que vender o carro para poder pagar o dinheiro da van que eu pegava para ir para Xerém, que eu ia de metrô até a central, da central, pegava, andava um pouquinho, pegava uma van e ia para Xerém, tipo, não tem dinheiro, foi o que o meu avô fez por mim, não tem dinheiro que pague para ver a alegria da sua família, para ver a sua alegria, então, acho que é mais ou menos isso. E no final, quando a gente vai com o coração para o lugar que a gente ama e fazer o que a gente ama, você ama jogar futebol, você ama o Fluminense, o Fluminense te ama, cara, não tem como dar errado, independente de situação que for passar de dificuldade, eu falo por mim, o tanto que eu já errei com o clube, com a nossa torcida, e eles sempre me erguendo, sempre me dando as mãos, sempre cuidando, e no final, eu fui coroado com uma coisa que eu nem merecia, que foi uma despedida, que foi maravilhosa, o carinho que existe até hoje, então, imagina, você saiu há 20 anos atrás, e hoje, você está voltando, parece que você nunca saiu, olha o tanto que você está mexendo com o coração da nossa torcida, você é lindo demais, parabéns, e obrigado por ter voltado. Não, não, mas é exatamente isso, quando eu falo em voltar, tipo, eu falei com vários amigos meus do Brasil, e todo mundo falou, cara, não acredito, não acredito, e aquela sensação gostosa de, todo mundo sabe o amor que eu tenho pelo Fluminense, a vontade que eu tenho de ficar muito tempo no Fluminense, então, tipo, como você falou, cara, eu sinto esse carinho da torcida, tenho esse carinho do clube, eu tenho carinho pelo clube, sabe, é mútuo, então, não tem valor, né, tipo, isso é grandioso, é maravilhoso, poder agradecer o Fluminense por ter feito a base e me feito o jogador que eu comecei a fazer, a jogar depois no Real Madrid, e graças à base do Fluminense eu consegui ter esses anos todos, tipo, graças a Deus, de alegria, de vitórias, e agora eu posso voltar ao Fluminense, e que é meu Marcelão, te agradecer o nosso confredom, vários convidados querendo te dar um alô, te mandar um abraço, Fred, obrigado pela participação, né, estamos juntos, grande abraço, deixa o recado para a torcida, 7h30 amanhã no CT aí, capitão, 7h30, amanhã tamo lá, tamo lá, 7h30 da noite, da noite, beijo de coração, Marcelão, Deus abençoe o irmão, beijo na família, beijo para todo mundo, torcida tricolor, valeu, amei, amo vocês e obrigado por tudo, tamo junto, valeu Fred, valeu Fred, valeu Fred, grande abraço, Marcelo, você está falando muito de amor, né cara, esse retorno do seu Fluminense, as origens, só que você é um super campeão, né cara, você é um papatítulos, mostra aí para o pessoal os troféus aí, que eu sei que é um incômodo só da tua casa, deve ter mais, né, pô cara, eu fico meio sem jeito, mas, deixa eu ver, olha aí, mas está faltando uma coisa aí, não tem libertadores ainda, não tem libertadores, né Marcelo? não tem, se eu fizer, é largo, olha meu pai aí, fala Marcão, olha ele aí, sete anos depois, uma coisa linda, nossa senhora, que alegria, Deus te abençoe, Deus te guarde, e pode, vai trabalhar para caramba, para fazer o que você quer, títulos para caramba, muita magia, pode ter certeza, que vai dar tudo, já deu tudo certo, meu irmão, amém, um beijo, meu irmão, presidente, fala meu amigo, e aí, estava aqui só curtir, aqui só comentar, ele fica disfarçando, Marcelo, ajudou para caramba você voltar, fica dizendo que está só curtindo, é, igual quando ele jogava, corria para todo mundo, ficava ali, eu chamo ele de paizão, porque assim, na época, a gente nunca falou disso, mas na época, assim, óbvio, um moleque de 17 anos, 18 anos, tem muita pressão, e tu não sabe o que vai acontecer, e tal, e esse cara aí, o Marcão, ele pegava, pegava o Lene, pegava o Thiago Silva, pegava o Aroca, e falava assim, gente, calma, é isso aqui, vem que eu resolvo aqui, problema é comigo, vocês só tem que desfrutar, aproveitar e tal, cara, não me esqueço disso, então, a gente, como eu falo, que a gente aprende muito, né, e eu aprendi isso no Fluminense, com ele, que chegou no Real Madrid, no final das contas, tipo, eu fiz a mesma coisa que o Marcão fez comigo, que fez com a Aroca, que fez com o Lene, ajudar os jovens, então, isso eu aprendi no Fluminense, então, pô, se o jogador, naquela época, por exemplo, 18, 17 anos, tem aquela pressão, ele consegue fazer aquilo ali, a gente conseguia jogar mais fácil, mais tranquilo, então, quero agradecer você, agora, aqui na frente de todo mundo, por tudo que você fez, e agradecer mais uma vez, por estar metido também, na minha volta, porque é importante pra caramba, essa volta, pra mim, pra minha família, acredito que pra você, também, e é isso, vamos juntos, vamos trabalhar, o Marcelo, você vê, o Marcelo, é isso, você vê que a questão da repatriar os ídolos, que a gente vem fazendo nos últimos anos, também, também faz parte de repatriar os ídolos, que deixaram de jogar, mas se qualificaram, pra poder trabalhar aqui, né, e no início da gestão, a gente recebeu até algumas críticas, e eu fui bastante firme, em dizer todas as vezes, que todos os ex-jogadores, que tem um vínculo afetivo com o clube, e que se prepararam, que é o caso do Marcão, que estudou, se preparou pra ser treinador, a gente ia trazer de volta, pro Fluminense, e veja o quanto isso é importante, você agora, depois de ter construído tudo o que você construiu, poder estar dizendo aqui na frente dos torcedores, que o Marcão te ajudou muito, e que você depois pegou essa experiência do Marcão, e levou pro Real Madrid, né, então assim, o Fluminense é um dos fundadores do futebol brasileiro, e como eu te falei ainda há pouco, o clube se constrói pelos ídolos, a gente tá aqui graças a vocês, a gente ama o clube graças a vocês também, não só aos títulos, mas aos jogadores, e o Marcão tem nos ajudado muito, nesses últimos anos aqui, não só dentro do campo, que foi nosso treinador em alguns períodos aqui, de muito sucesso, inclusive nos colocou em duas libertadores seguidas, como também nessa parte que ele foi fundamental na conversa com você, de dizer pra você como é o nosso ambiente aqui, de quanto é gostoso trabalhar aqui, justamente porque a gente tá, tem dentro de casa pessoas que amam a casa, independente de questões financeiras, etc, então a gente só conseguiu colocar o clube de pé, graças a esses alicerces, não só dos funcionários, quando a gente fala dos, tem também os roupeiros, os massagistas, enfim, todo mundo que faz esse clube estar de pé, há mais de 120 anos, e o Marcão tem sido fundamental, nesse dia a dia nosso. Exatamente isso aí. Choro, emocionado. Mas é tudo verdade isso aí, rapaz. É muito bom. É... O problema é de áudio com o Marcão ali. Tá sem som. A gente não tá ouvindo. Boa. Chega mais... Aí, agora sim. Vamos tentar reconectar o Marcão aí? O Marcão vamos tentar te reconectar, o problema não é teu aí não, o problema é da conexão mesmo. Tá bom, tá aí. Queria aproveitar nesse momento da reconexão aí, pra dizer que hoje é aniversário de dois meses da Sofia, filha do Nino. É aniversário de 80 anos do mestre Carlos Alberto Parreira, um grande tricolor, e um dos caras responsáveis por a gente estar de pé também, o treinador que aceitou nos dirigir, enfim, no momento mais difícil da história do clube. Então, mandar um beijo aí pra Sofia, filha do Nino, e também pro nosso Parreira, a gente tá fazendo oitentinha hoje. O Marcelo é verdade que o gol mais bonito que você já viu foi de bicicleta do Marcão? Não. Foi o de chapa contra o Botafogo da Sul-Americana. Tô falando. Eu abracei lá no escanteio, pô. Foi o primeiro a chegada. Eu abracei lá no escanteio. Acho que o Pat, ele deu um passe, ele deixou ela passar, eu falei, ué, peraí, 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 deixou passar, triplou, olhou no goleiro, se fosse eu ali, ia dar uma porrada pra furar a rede, ele só deu a chapadinha no canto, o goleiro nem pulou. E saiu como se fosse atacante. Eu falei, alguma espinação ali, entendeu? E a pum! Não foi o Marcão ali, aquele gol. Marcelo, vamos ver se você concorda comigo. Eu costumo dizer que de bicicleta não é o gol mais bonito dele, porque naquele ali, ele não tinha o que fazer. A bola tava descendo, ele tava de costas, ele só podia fazer aquilo. Eu sei que ele treinava isso, e até hoje, nas peladas que a gente joga, ele mete essa bike aí, e com êxito, e com êxito. Mas isso que chapa é fantástico, cara, fantástico. É maravilhoso, é maravilhoso. Pela circunstância também do jogo, no momento. Depois ganhamos no pênalti, não foi isso, Marcão? Foi, foi. Depois teve o pênalti. Foi, bateu o pênalti polêmico. Não, chega. Você bateu o pênalti também, papai? Mas, ó, Marcelo, tem um gol dele, que ele vai mandar pra você aí, que ele tava procurando esse gol há muito tempo. É, o gol de bicicleta dele pelo Bangu, que é o seguinte, ele arranca, ele arranca do meio, bota a bola na lateral e parte pra área em velocidade, a bola respinha, que ele faz da entrada da área de bicicleta. Esse é... Eu fui chamado de mentiroso por muitos anos, presidente, entendeu? Filhão, fui chamado de... Ninguém acreditava. Ah, Marcão, você, pô, já fez um gol. Gente, eu fiz dois, eu prometo que eu fiz dois. Só que ninguém achava esse gol de jeito nenhum. Aí eu fui num almoço na federação com o Rubinho, presidente Rubens Lopes, ele, pô, Marcão, acho que eu vi um gol teu de bicicleta lá no Bangu. Pelo amor de Deus, presidente. Me manda esse vídeo aí que ninguém acredita em mim. Aí mandaram pra mim. Aí esse dia eu acabei postando e tudo. Aí depois eu... Ah, manda pra mim. Sobrou uma bolinha lá sem goleiro também. Mola, manda, manda. A gente fez mais esse golzinho. Ô, Marcão, só pra fechar aqui, como é que é o Marcelo, cara? No dia a dia, fora de campo. Fala um pouquinho sobre o Marcelo. Ah, o Marcelo é fácil, né? O Marcelo foi daquela geração que ele subia pedindo informação. e o ouvido bom, sabe? Tudo que a gente passava, ele sempre foi um gênio, sempre foi o craque, entendeu? E no momento, assim, dentro e fora de campo, o menino super responsável, já sabia o que queria. A gente sabia que ele ia brilhar. Teve um certo momento que a gente jogando dentro de campo, eu falei, pô, eu tô com um menino desse aqui que é um avião. como eu falava assim, filhão, vai embora, deixa que eu que eu faça a cobertura aqui, pô. Vai garantir o bicho lá pra gente lá na festa, segura aqui. Vai embora, vai com tudo. E é isso que a gente fazia, a ligação muito boa de família, de amigos. A gente que agradece também, né? Tudo que ele ganhou, tudo que ele tem, tudo que ele conquistou. E a gente conseguiu ver nos olhos dele que ele tá vindo pra vencer, gente. Tá vindo pra ser campeão, tá vindo numa humildade fora do comum que tá vindo aqui pra contribuir, pra aprender. Ele acabou de falar agora que tá vindo pra aprender. Ele ganhou tudo e quer ganhar aqui e conquistar coisas maravilhosas. Filhão, você é muito bem recebido aqui, a torcida te ama. Falei com o presidente aqui, a gente no ônibus e indo pro jogo. Aquele movimento todo, o presidente anunciado aqui com o seu nome. As pessoas no carro buzinando pra gente no ônibus, estudo o efeito do Marcelo, do M12, craque, entendeu? E pode ter certeza que você vai ter muito sucesso aqui e pode contar sempre com a gente. Tô feliz demais, demais, demais de ter participado daí um pouquinho só pra... Marcão! com a sua vinda. Só um pouquinho, só um pouquinho. Marcão, manda um beijo aí pra Juju e pra Marisabel que elas chegaram da escola agora e entraram na live, minhas filhas. O Juju maravilhosa, Marisabel, meus amores, olha o M12 aí, ó. É, Marisabel também é M12, né? Chama Marisabel, eu tenho 12 anos. É. Um beijo, beijo, meus amores. Um beijo. Um beijo pra você, Juju. Valeu, Marcão. Beijo pra você. Tamo junto. Valeu, paizão. Ó, daqui a pouco tem mais convidado aqui pra participar, hein? Tem mais, tem mais. Não tem mais. Beijão, beijão. Vamos ver quem vai atrás aqui agora. Beijo, Marcão. Abraço, irmão. Beijo na mão, Beijo, beijo, Marcão. Até amanhã. Vamos ver quem vai chegar aqui agora. Isso é cracaço, hein? Vamos ver, vamos ver, Marcelo, você tá falando muito aí de sua experiência e tal. Você vai ser hoje, cara, uma referência pra essa molecada que tá subindo, né? Assim como você subiu lá no Fluminense 2005, né? É responsabilidade enorme também, né? É, cara, responsabilidade, além de ser uma responsabilidade, é um orgulho imenso poder ser um exemplo. Desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre quis ser um exemplo, deixar o meu legado no futebol pra que as crianças tenham bons exemplos dentro do futebol. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, na minha cabeça, eu sempre quis ser esse exemplo. Então, eu sempre tentei fazer as coisas certas pra, por exemplo, chegar nesse momento e ver as crianças, os jogadores, os moleques de Xerém, querendo ser um Marcelo, querendo, sabe, fazer algumas coisas que eu fiz dentro do futebol. Então, eu sempre tive muita vontade de ser exemplo pra garotada. E fico muito feliz de ver a garotada indo pra dentro do esporte, indo pra dentro do futebol. Isso diz que a gente tá fazendo as coisas... E Libertadores, hein, Marcelo? Era um sonho teu antigo também de escutar Libertadores, ganhar uma Libertadores? Ainda mais pelo Fluminense? Não, com certeza. Só pegando esse gancho, cara, é um sonho pra mim, é um sonho voltar ao Fluminense e é óbvio que é um sonho jogar Libertadores com a camisa do Fluminense e se Deus quiser ganhar uma Libertadores com o Fluminense, acho que seria o maior sonho, né, porque, cara, é o clube do meu coração, é o clube que me criou, é o clube que me fez jogar do futebol. Então, não tem maior sonho que... Tudo bem, Moethe? Que reforço, hein? Tudo ótimo, pô, que belo reforço, né? É um prazer estar de novo com ele aí, junto, né? Acho que vai ser uma combinação perfeita, Ele voltando pra casa, é a casa dele, a PCT, que tá todo mundo muito feliz, muito ansioso pela tua chegada e que a gente possa ser muito feliz esse ano aqui, cara. Obrigado, obrigado, Ganso, olha, que eu tenho, falei até com o Neymar, cara, o Neymar falou, vixe, agora então, esquece essas duas canhotes, falei, cara, tô muito, muito feliz, de verdade, tá podendo voltar e, né, voltar pelo menos, pra tocar um pouquinho a bola. Pra ele, pra ele, a seleção de privilégio de jogar. Porra, eu não tô ligado pra essas coisas. Não, vocês podiam ligar pra ele e pedir pra ele vir também, né? Vamos pra essa ponte aí. Porra, não é? Mas é isso, cara, tô muito feliz de voltar e eu acho que a gente tem tudo pra dar certo, pra ganhar títulos, que eu tô, como eu falei pro presidente, cara, tô com vontade, muita vontade de voltar já o mais rápido possível pra entrosar com vocês, pegar já o ritmo de vocês pra gente embalar e, se Deus quiser, eu tô pra te falar que o ambiente do nosso grupo é, cara, muito bom, o ambiente do clube é sensacional, você vai, com certeza, vai se sentir em casa e vai ser, cara, como eu te falei, vai ser, tá todo mundo muito ansioso pra você chegar e pra gente estar logo em campo, né, estar em campo ali se divertindo, jogando junto aí e fazendo o que é melhor pro Fluminense pra gente buscar essas taças esse ano. Exatamente, é isso, tô felizão de verdade. Boa chegada, bem-vindo mais uma vez aí, né, e que Deus te abençoe muito. Obrigado, A todos nós. Valeu, presidente, valeu, valeu, gente. Valeu, abraço, tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Valeu, abraço. Falando muito do ambiente, né, presidente? É, a gente tem, a gente conseguiu aí construir uma família, né, e quem trabalha aqui conosco sabe que o nosso dia a dia é um dia a dia muito gostoso, muito prazeroso, eu não sei, Marcelo, se já chegou até você, mas os seus jogadores fazem eventos, fazem festas juninas, às vezes, às vezes, no treino, no sábado, os jogadores todos levam os filhos e após o treino as crianças, as crianças brincam no CT mesmo, enfim, os filhos dos jogadores, no Maracanã, após as nossas vitórias, ali naquela sala de aquecimento, inclusive no sábado aconteceu isso, os filhos de alguns jogadores jogam uma pelada ali na sala do aquecimento, depois do jogo, jogam o filho do Ganso, o filho do Cano, o filho do Felipe Melo, então assim, todo mundo se sente muito em casa, um ambiente espetacular, como o Ganso falou, o Ganso já está conosco aqui desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, está no quinto ano de grupo, não foi uma contratação feita por mim, foi feita pela gestão anterior, mas a gente chegou e, enfim, encontrou o Ganso já aqui também muito adaptado, e tem um contrato aí que a gente já renovou o contrato dele, ele está conosco, e foi o que ele falou, o ambiente aqui é espetacular, a gente realmente, o grupo de jogadores merece tudo que vem conquistando pelo ambiente que eles jogadores também construíram, e você daqui a 15 dias vai estar aqui fazendo parte desse ambiente maravilhoso. Maravilha, isso, cara, eu até brinquei, que tinha falado com o Neymar, o Ganso, como ele disse, cara, o clube tem, e dá para ver nas redes sociais, não estou acompanhando perto aí, ao vivo, mas dá para ver nas redes sociais como o clima é bom, como o clima é leve, eu fico muito feliz de poder entrar no Fluminense nessa situação, e na minha situação lá atrás era a mesma coisa, era o clima maravilhoso, era aquela mistura de jogadores que fazem experiência com jovens, então acredito que seja a mesma coisa, então de verdade, falei com o Ganso agora e deu mais ansiedade ainda, você já jogou um contra o outro, não é? Cara, já, acho que eu joguei ele no Sevilha, pode ser, e na Sevilha, então a gente estava junto também, eu acho, cracaço, não é? Nossa, essa canhota, isso sim é uma canhota de verdade, pelo amor de Deus, pô, tem mais convidado? Vamos ver aqui, tem mais, tem, tem? Só fera falar contigo aqui, parece que esse tem feito pouco gol, né presidente? É, com moral então, vamos ver quem é, vamos ver se ele vai entrar aqui com a gente, não está conectando? Vamos tentar de novo, vamos ver, ô bonita camisa, hein Marcelo? Nossa senhora, olha quem chegou aí, e aí a gente te espera aqui, tá? Estamos muito felizes, a gente também está muito feliz, os torcedores, todo mundo está feliz com sua chegada aqui, assim que, tudo melhor para você, tá bom, para sua família, hein? Aqui tem um irmão, aqui tem um irmão mais, muito obrigado, e pode contar comigo para, para qualquer coisa. Muito obrigado, obrigado, como eu estava falando, estou ansioso demais já para chegar, para, para jogar com vocês, tá? Me entrosar aí no, no time com vocês, e se Deus quiser, a gente conseguir ganhar títulos, né? Acredito que a gente tem possibilidade de ganhar, a gente tem muita vontade de treinar, trabalhar, correr atrás, e o mais importante é que a gente seja feliz, como o Ganso tinha falado agora há pouco, que o clima é maravilhoso, o clima é gostoso, então, fico feliz e te agradeço pelo recebimento, e já já a gente está junto aí, e pode contar comigo também, para o que for, para tentar dar assistência para poder ajudar o Fluminense, e você vai ver que é uma família muito linda, todo mundo junto, mesmo o Fernando também, um cara assim, sensacional, que trabalha muito, jogador, você sabe disso, não tem que falar nada, e nada, é isso, é só trabalhar, e você vai ver como vai funcionar tudo, com sua chegada, também vai ser muito boa para o time, para conquistar grandes coisas, exato, perfeito, já já, se Deus quiser eu estou aí, quando vem para aqui, quando vem, a gente já, já se fala, daqui a duas semanas, mais ou menos, Benandre, sim, estou correndo, eu te falei, estou correndo, o vestiário sábado, era todo mundo me perguntando, que dia chega, que dia chega, entre 10 e 15 de março, mas se você quiser chegar para jogar contra o Bacu no sábado, a gente também está esperando, né, a gente está esperando aí, exato, está bom, a gente te espera aqui, Marcelo, está bom, tudo bom para você, estou muito ansioso também, para jogar com você, e também para receber muitas assistências, e cruzamentos, até lá, até lá, até você chegar, ele vai fazer mais um jogo, é isso, bem demais, parabéns aí, pela carreira também, o ídolo do Fluminense, eu tenho o privilégio de poder, estar jogando com você também, mas é isso, quero trabalhar, quero chegar o mais rápido possível, para a gente poder, acho que eu te espero aqui, com muito carinho, tá? Muito obrigado, muito obrigado, de verdade, faz o Elis, faz o Elis, obrigado, valeu, grande abraço, Marcelo, aqui, tem uma série de abraços, aqui, o pessoal que está assistindo a gente, aqui na live, o Gegê, a Renata Faro, o Marco Seixas, o Peixe, o Aloysio, e o pessoal do Xerém, você visita a Xerém de vez em quando, né? Quando dá, quando eu vou no Brasil, quando dá, né? Hã? Não, é, quando eu estava no Brasil, de vez em quando, eu ia, e é aquela, aquela coisa, né? Voltando a casa ali e tal, e sempre reencontra as pessoas que, que estavam na minha época e tal, isso é a melhor coisa do mundo, estou com vontade de ver todo mundo, abraçar todo mundo, porque acredito que eles tenham ficado felizes também com a, com a minha volta, e eu, pô, fiquei, é, muito feliz de saber que tem muita gente ainda, da minha época, que, e até antes de mim, né? óbvio, antes de eu subir profissional, eu, o, o, o Seixa, Marquinho também, é, quando era, quando eu comecei lá em Xerém, 14, 15, por aí, o Marquinho já estava lá, não sei quantos anos, e depois foi profissional, então, é, pra mim é uma alegria imensa, poder rever todo mundo, tô doido pra, pra dar um abraço para todo mundo. Em breve, em breve, daqui a pouquinho tá chegando, falta pouco, uma super recepção, da torcida, falta pouco. Segura a ansiedade, Marcelo Marcelo, estamos chegando aqui ao finalzinho da live Deixa aí o recado Para a torcida tricolor Que tanto esperou nesses 17 anos E agora vai ter o prazer De ver você vestir a camisa do Fluminense de novo Cara, é bem simples Eu acho que o recado É dizer ao torcedor tricolor Que eu sou tricolor, que eu quero vestir a camisa do Fluminense Que eu vou trabalhar Vou me dedicar ao máximo Quero aprender com o time Quero melhorar Quero ajudar Quero ser um exemplo Quero fazer tudo o que eu posso fazer Para poder botar o Fluminense Que é sempre lutando Brigando por títulos E estou voltando à minha casa Acredito que não tenho a melhor sensação Do que você voltar à sua casa E ser bem recebido Então estou muito feliz Estou agradecido de verdade Como a gente falou no início Não tenho dinheiro que compre esse sentimento Não tenho dinheiro que pague Essa emoção Minha e da minha família Agradecer ao clube também Por confiar em mim Nessa volta Eu acho que é bastante Emocionante Para muita gente Que me viu Crescer E ver que eu estou retornando Ao Fluminense É incrível Então vou me dedicar ao máximo Vou trabalhar Para que a gente possa ganhar títulos E cara Aquele sentimento de amor De carinho pelo Fluminense Que eu sempre tive E agora está ainda maior Então é isso Em breve Estou voltando Para a minha casa E espero que a gente Seja muito Marcelo Mais uma vez Ansioso Muito obrigado Muito obrigado Por ter acreditado no projeto Muito obrigado Por estar voltando para casa Muita honra De ter você aqui com a gente Muito obrigado mesmo De coração Tá bom? Um beijo grande em você e na família Espero aí na semana que vem Valeu Marcelo Obrigado Obrigado a você Tricolor Que assistiu a gente na live Salvações dos colores E todo mundo esperando Com muita ansiedade A chegada do Marcelo Valeu Marcelo Estamos esperando Faz o Emmy Faz o Emmy Valeu Um abraço Até já Saudação E até hoje Tchau E aí Tchau